Gustavo Lima e Eduardo Costa fazem homenagem ao Paulinho do Roupa Nova Roda a vinheta! Aô, trem, bonito! Bom, eu sou o Melhor Bento e você está aqui no canal TV Melo Sertanete, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí Eu sei que vocês gostam muito de notícias do Gustavo E também o Eduardo Costa, a gente que vem trazendo aí notícias diárias Sobre o mundo da música sertaneja Nós iremos retornar com os nossos quadros Porém, por enquanto, estamos apenas atualizando vocês com algumas notícias e tudo mais Porque, como vocês podem ver, a gente está sem o nosso cenário, né? Estou gravando aqui no meu quarto É, breve, breve a gente volta tudo certinho, tá? Turma, vamos lá se inscrever no nosso canal de podcast A gente acabou de lançar um bate-papo muito massa Com o compositor de Liberdade Provisória, música do ano Aí Henrique Castro revelou várias coisas interessantes nessa entrevista Mas seu primeiro link na descrição Bom, turma, o Gustavo Lima e o Eduardo Costa acabaram realizando homenagens aí Para o Paulinho do Roupa Nova Pra quem não sabe, o Paulinho, ele que era o vocalista do grupo Roupa Nova Ele acabou morrendo na segunda-feira no Rio de Janeiro, né? Aos 68 anos O cantor, ele estava internado desde novembro Depois de se infectar com esse vírus maordito aí, né? Da Covid O grupo Roupa Nova, que fez muito sucesso no Brasil, né? Eles tiveram várias músicas de sucesso Como Dona, como Linda Demais Onde essa música que o Gustavo Lima acabou fazendo homenagem aí pro Paulinho Entre outras músicas, né? Noites Traiçoeiras, Sapato Velho, enfim Eu vou colocar agora o trecho que o Gustavo Lima comentou Sobre o falecimento do Paulinho e depois ele cantando Aí eu volto pra falar do Eduardo Costa Pega um violão pra mim, né? Violão? Violão Caui pra dar uma louca Caui é tímido Né? Essa semana eu fiquei triste pra caramba, cara Que o Paulinho do Roupa Nova faleceu O cara era muito foda Cantava demais Eu escutava ele, escutei ele desde Aliás, o Roupa Nova Desde criança, né? Então, assim Fiquei muito triste com isso E Vou cantar uma música aqui do Roupa Nova Que Que me marcou bastante Aliás, como todo o repertório deles, né? Mas Cara, uma vai fazer uma falta gigantesca Pra nossa música Pra nossa cultura Pra tudo Paulinho era foda, velho Mas, enfim, Deus sabe o que faz, né? É, cantava linda, né? Linda Só você me fascina Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Vem, invente Invente outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Dië, tre diário Uou, linda Quanto a mim teus segredos Nos meus sonhos, diga quem é você Vive, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Linda E o Eduardo Costa acabou lançando no seu canal do Youtube Uma música do Roupa Nova Que ele acabou cantando no seu último DVD Gravado aqui em São Paulo Se não me engano esse DVD foi gravado no Crash Car Hall Pelo menos a estrutura ali parece muito Crash Car Hall Ele colocou na descrição Os corações não são iguais Homenagem a uma das vozes mais lindas desse país Paulinho Roupa Nova Esse cara me inspirou e vai continuar me inspirando Pelo resto da minha vida Obrigado mestre Paulinho Vai com Deus cara, amo você Obrigado por tudo Receba minha pequena mas sincera homenagem E o título desse vídeo no canal do Youtube dele É uma homenagem ao meu amigo Paulinho Roupa Nova Ele que está em alta, o vídeo está em alta Com mais de 20 mil curtidas E mais de 1.200 comentários aí E 318 mil visualizações Parabenizar aí o Eduardo Costa também Pela homenagem E essa live que o Gustavo Lima fez no seu Instagram Foi muito descontraída Ele acabou falando muitos assuntos E o Gustavo acabou falando sobre a volta dos shows Ele falou que a minha vida está mais parada que a água de represa E também o Gustavo acabou revelando Que não pretende voltar ao ritmo intenso de shows Quando voltar aos palcos Estou gostando dessa vida Estava fazendo 270 shows por ano Aí veio a pandemia E já vai fazer um ano que estou parado Não estou querendo trabalhar assim Voltar para aquela correria Quero fazer dois shows por semana E está bom Acostumei Comentou aí o Gustavo Então o Gustavo quer voltar aí Fazer dois shows por semana Ele está com uma dupla Henrique e Juliano Que anunciou também, né No último ano Nos últimos anos aí Que eles iriam diminuir a data As datas aí A frequência dos shows No caso, Henrique e Juliano está fazendo Apenas o final de semana e sexta-feira ali Eu acho que domingo também Eles não tendem a fazer shows Você vê aí na quarentena Henrique e Juliano está tranquilo Lutar na casa dele, na fazenda deles Fizeram uma live apenas E eu recebo muita mensagem Nossa, Henrique e Juliano está desaparecido Henrique e Juliano está desaparecido Mas eu vou fazer o quê? Os caras estouraram o álbum Não precisam aparecer, né? Legal, municiar o pessoal com material E tudo mais Mas os caras estão tranquilos lá na casa deles A gente tem que respeitar Esse momento do Henrique e Juliano Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Depois a gente volta com o vídeo novo Tchau Obrigado E apertando o botãozinho vermelho Vamos E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto